O que significa a palavra graça? Graça significa o Espírito Santo? Graça significa que você não precisa pagar? Não é? É de grátis! Já sabe que é de grátis! De graça até injeção na testa! Graça significa beleza! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça! Graça significa uma coisa que faz a gente rir! Fulano falou uma coisa engraçada! Por isso que o contrário de graça é? Para mineiro não, para mineiro é desgrama! Mineiro não fala desgrama, fala desgramado! Que é uma palavra... Minha mãe nunca deixou a gente falar essa palavra! O contrário de graça é uma palavra medonha! E meu irmão, minha irmã, isso que é a tristeza do mundo! O mundo não experiencia esse Deus de... Graça! O que é que está escrito aí? De toda a graça! Se é toda a graça, inclui todos os sentidos da graça! Inclui a graça o tempo inteiro! De Deus eu só posso esperar a graça! De Deus eu só posso esperar a coisa boa! De Deus jamais virá o mal! Como sempre nós vamos tentar a graça! De Deus eu só posso esperar a graça! Ao rato que eu estou acontecendo! Obrigado.